Futebol ficou muito chato hoje, politicamente correto hoje, deixou o futebol muito chato. Não, e a galera fala assim, os jogadores que são chatos, não são, mano. Não, não são, não. Os jogadores são resenha, são da hora, só que eles falam alguma coisinha, a mídia... É, distorce tudo. Aí o cara, mano... Aí o cara não vai mais, né, irmão? Aí pra você chegar num cara hoje desse, você tem que passar pro assessor, família, pai, mãe, porque o cara não quer falar mais. Pra você dar uma entrevista na época de São Paulo, como é que era? Era em mim direto, os caras tinham meu telefone, não sei como, irmão. Os caras me ligavam. Sério? E você nem avisava diretor nada, você dava entrevista? Não, dava entrevista, não tinha que falar... Você ia lá, falava besteira, tomava umas duras depois, mas não tem esse negócio de assessor, de passar pelos caras. Hoje, mas é por isso, irmão. O cara não pode falar nada hoje, falou a besteirazinha. Por que você acha que com o jogador... Eu sinto que com o jogador é mais forte essa parada. Paixão, bicho. Do cara falar qualquer coisa, de jogador ter medo de dar entrevista, cara. Por que será que é... Eu sinto que no Brasil o jogador é a pessoa que mais tem essa parada, mano. Cara, eu notei que notou bastante, né? Vocês vão concordar comigo que antes se falava jogador, eu falava que os caras eram burros, não sabiam se expressar, não sabiam falar. É mesmo. Hoje os caras sabem fazer tudo isso, mas não querem falar por quê? Porque é um bocado politicamente correto. Você fala algo que a pessoa entende da forma que ela quer e ela distorce tudo e aí você é cancelado, irmão. Você é cancelado de uma forma... E o cara não quer essa dor de cabeça. E o cara não quer essa dor de cabeça. Porque o cara vai ter que explicar algo que ele não falou. Porra, e aí enche o saco, irmão. Enche o saco, filho. Aí enche o saco do caramba. Aí o cara pega e se esconde mesmo. É, hoje em dia tá cada vez mais difícil de pegar entrevistas boas, né? Declarações, assim, como antes. E era isso que alimentava todo o futebol, mano. Era isso que, tipo... E era o gostoso, mano. Cara, eu quero ver. Coletivo do Romário, eu quero ver. Hoje em dia até o coletivo ninguém quer saber, porra. Os torteadores não querem ver coletiva, mano. E não tinha negócio de violência, porque na época do Van Petra não era a torcida única. Era morumbi dividido, né? Era morumbi dividido, irmão. Então, a galera sabia que tinha essa provocação, mas era com respeito muito grande, entendeu?